Oi pessoal, eu sou Clésio BH, Clésio Santos de Oliveira de Belo Horizonte. Faço um vídeo por dia, por 365 dias, e esse é de número 223. E hoje eu vou contar uma historinha rápida, né? Historia não, eu vou contar uma coisa que eu ouvi recente sobre o marketing multinível. É porque o marketing multinível, ele consegue, né, se a pessoa trabalhar direito, trabalhar bem, trabalhar firme, com foco, consegue mudar a vida de pessoas, né? Consegue transformar a vida de pessoas, consegue fazer com que pessoas comuns consigam resultados incomuns, extraordinários. Por quê? Você vê aí o Zezé de Camargo, o Roberto Carlos, os grandes cantores famosos aí ganhando muito dinheiro. O Zezé de Camargo e o Luciano, essas duplas sertanejas, os artistas em geral ganhando muito dinheiro. Você fala assim, de que adianta eles ganharam muito dinheiro? Parabéns, eles ganham bem, porque eles têm uma voz muito boa, têm talento pra cantar. Você vê o Neymar, você vê o Leonel Messi, você vê o Cristiano Ronaldo, esses milionários, esses jogadores excepcionais ganhando muito dinheiro, você fala, parabéns, né? Vou até bater a palma. Parabéns, eles merecem talento nato, jogam bola muito bem e tal. Mas você vê uma pessoa que saiu às vezes de uma favela, sem estudo, com quarta série primária, você vê uma pessoa comum, formada em direito, aqui brasileiro, comum, vindo de famílias comuns, conseguindo ganhar muito dinheiro com marketing multinego. Aí você fala assim, ué, se essa pessoa consegue, eu também consigo. Ele é igual eu, igualzinho, criado aqui, mesmo estilo de vida e tudo. O que ele fez? Foi descobrir a oportunidade, abraçar a oportunidade e ir atrás, né? Mostrar plano, consumir produtos, indicar os produtos, vender a ideia e assim ele conseguiu, hoje ganha 100, 200, 300 mil por mês. Tem gente aí, empresas aqui no Brasil de marketing multinego ganhando 500 mil por mês. Pessoas comuns, né? Pode ter mais anos de experiência no marketing multinego, pode ter mais, alguns outros talentos, né? Mas pessoas comuns que conseguiram resultados extraordinários. Então é isso que o marketing multinego tem condições de fazer quando a pessoa trabalha sério, com uma empresa séria, com oportunidades boas, tá? Eu estou na Oceânica, empresa de marketing multinego de cosméticos, com sede no Paraná. Se você quiser conhecer mais, tem todos os meus contatos, redes sociais aí, me entra em contato comigo, tá bom? Não é isso que eu queria falar. Pessoas comuns que conseguem resultados incomuns, extraordinários no marketing multinego. O cantor, o jogador de futebol ganha muito, mas que diferença faz pra você, pra mim? Não sei jogar bola, não sei cantar, mas você vê uma pessoa igualzinho você, com as mesmas, praticamente criada, mesma criação, sem nada extraordinário, mas que consegue resultados extraordinários. E você vê que não foi assim, só seguindo o passo a passo do multinível, né? Que é contatos, mostrar, consumir, indicar, e outros detalhes aí, que você trabalhando profissionalmente, você consegue resultados excelentes, tá? Então é isso que eu queria falar. Um beijo, um abraço, até amanhã no próximo vídeo. Fui!